Oi gente, a receita de hoje é um prato para aqueles que são farofeiros de plantão, tipo eu, amo farofa. Então eu vou ensinar vocês a preparar uma farofa super simples e super deliciosa. Quem disse que farofa tem glúten? Farofa não tem glúten. Pode vir comigo nessa receita. Hoje aqui vai ser tudo quanto baste, porque vai depender da quantidade de farofa que você queira fazer em casa. Então vai ser meio no olho, mas eu vou ensinar o principal, que é o passo a passo para vocês. Então primeiro a gente vai colocar uma frigideira grande para esquentar. Então com a frigideira bem quente nós vamos colocar o bacon. O bacon, a quantidade que vocês quiserem, eu gosto dos bacons em cubos, para eles ficarem mais fáceis depois de comer e ficar mais crocante. O bacon ele solta muita gordura, então você nessa primeira etapa não precisa colocar nada de gordura na sua frigideira. Deixou o bacon dourar bem, agora você vai reservar. Retira eles com uma escumadeira e reserva num potinho. Depois disso a gente vai colocar aproximadamente 50 gramas de manteiga. Quem não puder usar manteiga, pode usar o azeite também no lugar que fica muito bom. Ou óleo, mas aí o óleo já não é tão legal assim. Mas, né, dependendo da intolerância das pessoas, você pode usar o óleo também se não tiver o azeite em casa. Coloca a manteiga, deixa ela derreter bem. Agora a gente vai dourar a cebola. Coloca a cebola, uma cebola picada aproximadamente, bem picadinha. Deixa ela lá até ficar bem douradinha. Depois que ela estiver bem douradinha, nós vamos bater dois ovos numa tigela. Bate bem, só para não ficar nenhum pedaço branco depois da hora que a gente for colocar na frigideira. Despeja os ovos e começa a mexer, até formar um ovo bem mexidinho. Depois disso, nós vamos acrescentar a couve. Pode dar uma branqueada na couve antes, jogar um pouco de água fervendo nela, porque tem gente que acha que ela fica com um sabor um pouco amargo. Se você jogar água fervendo, vai tirar esse amargor da couve. E depois a gente já coloca a farinha de mandioca, coloca a couve bem picadinha e aí é só deixar ela dourar. Dourou, acrescenta os bacons e finaliza com um pouquinho de sal. Farofa pronta, uma super dica para um churrasco, para as festas agora do final de ano. E se vocês gostaram do nosso vídeo, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos nas redes sociais. Vai lá no Instagram e segue, arroba Viver Sem Trigo. Se inscreva no nosso canal, ativa as notificações e a gente se vê numa próxima receita. Fica indispensável para aqueles que... Chloe batendo na câmera. Chloe atrapalhando a filmagem. Estamos aqui, gente. Frurororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo